No episódio anterior de Naruto e Pudence... O que aconteceu, mano? Cadê a Duda, velho? Relaxa, ela está segura, por enquanto. Como é que ela está segura, mano? Ele não vai machucá-la. Hã? A Duda foi sequestrado pelo Orochimaru? Ah, cara, eu preciso achar ela logo. Custe o que custar, eu vou achar o esconderijo do Orochimaru. Ah, beleza. Depois de conversar bastante tempo com o meu sensei, ele me deu algumas coisas. Me ensinou várias técnicas pra estar fazendo com isso. E me deu esse mapa, onde fala aonde é o esconderijo do Orochimaru. Eu preciso ir urgente lá, mano. Urgente, porque a Duda está sumida e eu preciso recuperar ela. E ela está lá no esconderijo dele. Só que eu preciso ir lá. Porém, eu estou com um pouco o pé atrás, porque, mano, estou muito pistola, velho. Eu estou muito pistola, eu estou muito bravo, muito nervoso. Sério, velho, eu quero achar cada um que está apanhando o Orochimaru. E agora eu vou acabar com a raça de todo mundo. Porém, eu estou sozinho nessa. Esse que é o problema. O problema é que eu estou sozinho nessa aqui. Mas não tem problema, não tem problema. Vamos dar um jeito. Eu aprendi algumas técnicas. Aperfeiçoei a minha técnica do clone das sombras. E, mano, está zica o meu clone das sombras. E eu também aperfeiçoei o meu jutsu de substituição. Agora sim, mano. Agora eu estou mais do que preparado, mano, para usar esse jutsu. E, velho, é o seguinte. Só estou dando mais uma treinada aqui. Beleza. Estou conseguindo fazer muito mais coisa. Rapaz do céu, pode ver. Estou ficando bom nisso aqui, mano. Estou indo para onde eu quero agora. É só concentrar meu chakra. Ah, hum, ok. Estranho que era para ter mais uma pessoa aqui, mano. Porque eu andei falando com a Sakura. Ela falou que ia ter mais uma pessoa que ia ser o discípulo dela. E ela me arrumou esse biscoitinho aqui, que é muito bom. Que ele recupera muito chakra. É muito bom, muito bom mesmo. Só que era para ter mais um discípulo. E eu não sei onde está essa pessoinha. Acho que ela esqueceu de entrar aqui no server. Ah, mas tudo bem. Não tem problema. Enfim. Vamos ver quem foram os novos ninjas que estão aqui na aldeia de Konoha. Mano, eu odeio da folha. Vamos ver qual é, velho. Vamos ver como é esse trem aqui, mano. Ah, deixa eu dar um rolê aqui pela cidade para ver aonde está esses caras. E lembrando, mano, não esqueça de deixar aquele like boladão aqui nessa série, mano. E se você também quer participar aqui, velho, deixa um comentário aí. Se inscreva no canal, deixa seu like e deixa aquele comentário muito boladão. Com uma frase, alguma fala, alguma coisa aí para estar colocando vocês aqui, beleza? Então, vamos continuar aqui que eu preciso ver quem são. Bom, eu preciso só continuar andando por aqui para achar. Eu não sei aonde foi colocado eles, né? Vamos ver. Olha, pelo jeito já tem uns ali. Deixa eu andar aqui pela... Aí, beleza. Ok. Vamos ver quem são esses aqui. Tem aqui o FTP Mamu. Olha, ele está pescando. Ele está usando uma varinha de... Ok, né? Deixa eu sair aqui para... Vamos ver. O que ele fala aqui? Um dia todos verão a frio do meu justo. Rapaz do céu, vamos ver sim. Vamos ver isso aqui. Vamos até o fim. Vamos nos tornar tão forte igual o Naruto. Mano, verdade, Luiz Craft. Vamos nos tornar tão fortes quanto o meu sensei. Que agora ele está me ajudando um pouco, mano. Aí, meu Deus. Show. Aí, beleza. Deixa eu continuar aqui. Só que... Ai, não vou continuar para cá, não. Show. Beleza, deixa eu continuar para cá. Vamos embora. Deixa eu sair aqui. Aqui. Está difícil passar a game. Mas vamos tirar para aqui. Deixa eu ver se eu acho a saída aqui. Cadê a saída desse lugar? Ali já tem esse cara que eu já vi. É o famoso de Nux. E deixa eu ver se não tem mais nenhum doidão para cá, mano. Opa, pelo jeito tem mais um aqui. Eita, bichão. Esse aqui é quem? É o Bialtira. Vamos ver o que ele tem. Um dia vingarei o Sky de quem fez mal a ele. Isso aí, mano. Isso aí. Isso aí. Para fazer mal a mim, não. E é o Ultimaro que está fazendo mal, hein, mano. Eu tenho que arrebentar ele. É, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Nossa, está ficando lotado o Konoh aqui, mano. Está ficando da hora. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui na loja da Hino. Não tem ninguém aqui. O bar está fechado, né? O bar só abre a noite. Rapaz, eu tenho que vir tomar um saque. É muito bom ali. Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa para cá. Deixa eu ver. Deixa eu dar rapidão para cá, mano. Talvez tenha. Deixa eu ver se não tem mais algumas coisas para cá. Deixa eu ver. Aqui tem o clã do Nara. Deixa eu ver se não tem alguém no clã do Nara. Para quem não sabe, o clã do Chikamaru. Que é o das sombras. Deixa eu ver se não tem mais... Opa, tem sim. Rapaz, tem até o Batman ali. Tem até o Batman aqui, mano. Que coisa. Deixa eu ver isso aqui, o que ele está falando. Aquele que não cumpre as regras são iguais lixos. Mas quem abandona os seus amigos é pior do que lixo. Mano, essa aqui é uma frase do Kakashi Sensei. Que é o seguinte. Ele fala... Por que ele fala isso? O Karime Branco, que era o pai dele... O que aconteceu? O pai dele morreu. O pai dele acabou se matando. Depois de uma missão. Porque ele fracassou na missão. E quando você abandona uma missão. Você é considerado um lixo. Sabe? Mano, um lixão. Um retardo. Mano, isso é uma desgraça. Na vida. Entendeu? Quando você abandona uma missão. Por que ele abandonou? Para salvar os amigos deles. Então, é isso que o Kakashi fala. Tipo, aqueles que não cumprem as regras. São iguais lixos. Porque a regra do ninja é nunca deixar uma missão de lado. É sempre cumprir a sua missão. Custo que custar. Nem que você tenha que morrer. Mas tem que fazer isso. E ele acabou deixando. Né? E vamos ver aqui o... O que que ele tem a dizer? O ninja não tem poder para si próprio. Meu Deus do céu. O ninja não tem poder para si próprio. Mas sim para proteger quem ama. Caraca, mano. Muita hora desses caras aqui. Mano, é muita frase que ele ationa. Tá muito zica. Deixa eu ver se não tem mais alguém. Deve ter mais alguém para cá. Mano, deve ter sim. O problema é que eu não sei muito bem onde eles colocam os doidão, né mano? Esse que é o problema. Eu tenho que ficar aqui andando, andando, procurando. Deixa eu ver se não tem mais alguém para cá. Vamos vir para cá. Deve ter, deve ter. Sempre tem pessoas. Sempre tem. Deixa eu ver se não tem para cá. Aqui não tem ninguém. Vamos vir para cá. Eu acho que nessa redondeza não vai ter mais gente, não. Deixa eu ver se não tem para cá para o começo da aldeia, mano. Normalmente no começo da aldeia sempre tem mais pessoinhas. Deixa eu vir para cá. Deixa eu ver. Passei, beleza. Deixa eu ver se aquilo eu já vi. Vamos continuar andando para cá. Pelo jeito tem cara aqui dentro. Aqui, não tinha visto. Rapaz do céu. Eita, tem mais dois aqui. É o Vini. O cara é do Kakashi. Mas tudo bem. Um dia se tornarei um sensei. Mas tenho que trabalhar em... Meu Deus do céu, hoje está difícil. Um dia se tornarei um sensei. Mas trabalho em equipe é a coisa mais importante de uma equipe. É. Vamos vir aqui. Vê o que eu tulhaço BR. Eu vou fazer o jutsu de mil anos da morte em você. Você é louco? Vai para lá, tio. Mas enfim. Chega de bobagem. Chega de ver quem está aqui, mano. Acho que eu já vi todo mundo. É o seguinte. Vamos agora para o que interessa. Que nós precisamos achar o esconderijo do Ortimaro, mano. Eu não sei onde está esse doido. Eu não sei onde está esse doido. Nós precisamos achar uma saída aqui de Konoha. Uma saída meio que de um beco. Ela fica meio que num beco. Nós precisamos achar essa saída, mano. Eu não sei muito bem aonde fica isso. Vamos ver se nós achamos uma saída que parece um beco. E provavelmente vai ser lá que é o trem, mano. Vamos ver se nós achamos aqui, mano. Preciso achar um beco muito louco para ver se nós saímos daqui. Porque eu preciso ir urgente. Eu vou sozinho. Já que eu não encontrei nenhum colega meu. Eu vou sozinho nessa jornada, mano. Eu vou encontrar, sim, o esconderijo do Ortimaro. E vou trazer a Duda de volta. E vou arrebentar o Ortimaro se for possível. Não sei se eu vou conseguir. Mas, mano, eu estou bravo. Deixa eu ver se não tem nenhuma saída aqui. Acho que para cá não vai ter nenhuma outra saída. Acho que é para lá que fica a saída. Vamos por cima dos muros aqui que é mais fácil para nós se identificar aqui, mano. Me desculpe, estou passando o burro da que vizinhança. Aí, tá. Foi. Vai aqui. Opa. Opa, está indo, está indo. Com os ultihas. Vamos lá. Vambora. Vambora rapidão. Onde será que vai ter uma saída louca, filho? O problema é achar essas saídas aqui. É a parte mais difícil que tem. Porque essa vila aqui é um labirinto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá. Não. Eu estou achando que é esse canto aqui, mano. Nossa, eu escalei. Aqui escala. Deixa eu escalar isso aqui. Vambora. Aqui, mano. Aqui, ó. Falei, mano. Sabia, mano. Nossa, eu estava do lado da escola, hein? Nem sabia que eu estava do lado da escola do bequim. Mas, vambora. Olha, aqui tem mais coisa. Treinamento aqui, mano. Depois eu tenho que vir treinar aqui, velho. Tem umas coisas muito maneiras de treinamento ali, mano. Então, vamos continuar por aqui. E também, mano, eu esqueci de falar para vocês o novo traje que o Naruto me deu. Ele falou que foi usado nas primeiras guerras. E é um traje muito bom, muito resistente. E vai me dar muita ajuda nisso, mano. Por quê? Porque ele falou, já que eu estou indo sozinho nessa jornada contra o Ultimaru, eu tenho que ir bem protegido. Depois eu tenho que devolver para ele isso aqui. Enfim, vamos para cá. Porque o que acontece? Se eu morrer aqui no mundo Shinobi, né? No mundo Naruto Shippuden. Se eu morrer aqui, ferrou, mano. Ferrou. Eu não posso mais voltar, cara. Então, eu não posso morrer de jeito nenhum. E ele falou para eu usar junto com isso aqui, mano. Ele falou para eu comer um desse aqui e comer um desse aqui. Ele falou que isso aqui vai me ajudar demais, demais, demais mesmo. Se eu encontrar algo com o ninja. Ele falou, como nós estamos na época de Exame Shunin, sempre tem ninja espião nas florestas. Então, é muito perigoso eu estar andando sozinho. Então, como eu estou sozinho, ele me deu essas coisas para ele estar me ajudando muito. Mas, quem aparecer, mano, eu vou arrebentar. Porque, velho, não vai ficar assim. Não vai ser tão fácil, não, mano. Não vai ter fácil mais. E olha só, galera. Ó. Eu já posso usar aqui, meu... Minhas coisas que eu vou por cima da árvore aqui para ver se é seguro. Tá? Não vou mais, não. Acabei que aí está muito liso, mano. Está chovendo. Mas não tem problema. Vamos chegar para cá, mano. Isso aqui é bom para eu... Ir rápido para as coisas, mano. Beleza? Isso aqui... Mano, eu estou rápido, mano. Só que eu preciso ser mais e mais rápido ainda, mano. Preciso ser muito mais rápido, cara. Preciso ser muito mais rápido, mano. Só preciso tomar cuidado. Não, vamos voltar, mano. Eu já estou passando já do lugar. Deixa eu comer mais um. Isso aqui é muito bom mesmo, mano. Deixa eu comer por aqui, mano. Porque eu acho que eu já estou... Pera, 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 pera. Tem um ninja ali, mano. Tem um ninja ali, cara. Já vou... Fazer meu juto isso aqui. Já vou... Tacar nele, porque eu não... Ele vai vir? Ele vai vir? Ele vai vir? Esse filho da mãe? Vai vir esse filho da mãe? Hã? Ele vai vir? Nossa, ele vem mesmo. Vai, 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 vai. Clone das sombras. Nossa, sua senhora. Vamos comer das sombras. Fih, rapaz. Não arrebenta. Caraca. Esse que a gente fugiu. Nossa, ele destruiu meus clones. Ferrou. Foi. Isso aqui foi até fácil. Beleza. Nossa, era só um clone? Rapaz, isso aqui quer dizer que tem vários clones aqui na floresta, mano. Preciso tomar cuidado. Se tem clone aqui, quer dizer que é pra cá que nós temos que ir, mano. Ele está no caminho certo. Né? Mas está no caminho certo isso aqui, mano. Só que por cima da árvore eu consigo ver alguma coisa? Deixa eu ver o que tem pra cá, mano. Deixa eu ver. Não, não tem nada pra cá, mano. Deixa eu voltar pelo caminho. Tem que tomar cuidado, mano. Eu tenho que censurar o meu chakra, velho. Pra ninguém descobrir que eu estou por aqui, mano. Tem que só... Pera aí, deixa eu concentrar. Foi como o Naruto falou. Concentra. Vai. Beleza. Como eu tinha concentrado agora sim, vai ser muito difícil de algum inimigo me identificar, mano. Porque eu tenho que tomar muito cuidado. Porque deve ter, tipo, muito aqui, mano. Deve ter milhares. Então eu vou ter que tomar cuidado. E se tem clones, logo... O que acontece? Quando um clone aprende uma coisa ou sente uma coisa, o portador atual, ele sente também. E pera lá, tem mais um. É clone? Eu não sei, mano. Eu não sei como o código configura essas coisas, mano. Mas eu vou preparar aqui o meu copo já, mano. Beleza. Se o SA é meu clone, eu vou mandar meus clones. Se eu atacar, o meu clone ataca. Vai. Atacou. Não? Beleza. O cara, ele deve estar me procurando. Ele deve saber o que fazer. Deixa eu... Não, eu tenho que ir pra cima. Eu não posso ficar aqui, não. Só um bom. O clone dá isso. Ninguém não vai saber onde eu tô mesmo. Um rapidão, um rapidão. Se esconde, se esconde, sai dos clones. Vai, vai, clone. Vai, clone. Cadê o Ojin no Jouto? Cadê? Vai, fi. Nossa. Meu clone foi. Eu preciso fazer mais. Ai, não tô conseguindo. Nossa, eu tenho que perfeição a mais. Ai, ai, ai. Vamos arrebentar esse cara. Vamos arrebentar esse cara. Nossa, você é clone. Nossa, você é clone é muito... Nossa. Não vou desistir, não. Você acha que vai ser fácil, sim. Nossa. Mano, esse cara aqui é forte, mano. Esse ninja é forte demais. Nossa, ferrou. Foi. Nossa, era outro clone. Mano, o atual deve ser muito forte, então, cara. O dono desse clone, o cara que fez esse Jouto, ele deve ser muito forte. Caraca, mano. Deixa eu... Vou recuperar meu chakra. Concentra. Beleza. Vamos continuar pra cá, então. Cara, ele deve ser muito, muito forte mesmo, mano. Porque, tipo... Cara, o seu clone dele é tão absurdo assim. Imagine... Imagine o coisa. Pera aí. Deixa eu investigar pra cá, ver se não tem nada, mano. Às vezes pode ter alguma coisa pra cá. Deixa eu ver. Beleza. Aqui eu vou quebrar. Não vou... Ai, droga. Mano, eu tenho... Nossa, mano. Eu tenho que aprender logo, mano. Sabe? Eu tô muito... Eu acho que eu sou o cara mais ruim disso aqui. Com moral, eu tô muito fraco, mano. Eu preciso ficar forte porque eu preciso proteger todo mundo, mano. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Será que tem alguma coisa pra cá? Deixa eu ver. Acho que não, né? Será que tem? Será que eu esconderijo ali? Será que é ali que é o esconderijo? Acho que isso aqui é de dash pra correr rapidão. Deixa eu ver o que é aqui. Beleza. O que é que ele tá ali, mano? Deixa eu ver o que é que ele tá ali. O que é isso aqui? Que caverna louca é essa, mano? O que é isso? Eu não sei o que é isso, mano. Mas eu vou dar no pé daqui, mano. Não é algo que eu posso cheirar aqui, não. Acho que não é algo bom que eu posso cheirar aqui, não. Ai, droga. Beleza. Beleza. Ok. Bom. Vamos tirar esse caminho aqui, mano. Ali eu tenho que ver se chegar depois. Eu vou falar pro Naruto que eu tô achando umas coisas muito estranhas nessa floresta aqui, mano. Pra ele ficar de olho. Já que ele é o Hokage, ele tem que ficar de olho, mano. Tá complicado, velho. Tem que tomar muito cuidado. Eu vou saber o que tem nessa floresta aqui, mano. Pera. Ó. Tem que sentir coisa ali, mano. Cadê meus cronhos das sombras? Preciso fazer o máximo que eu consigo. Ai. Ferrou. 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 Vai, vai, vai. Nossa, meus clones. Meus clones. Tô arrebentando. Vai, clone. Vai, clone. Vai, clone. Vai, clone. Nossa, ferrou esse cachorro aqui. É forte, mano. Sai. Nossa, o cara tem justa invocação, mano. Ele precisa mais com a espadinha. Cadê? Ah, filha da mãe. Você tá aqui, né? Você tá aqui, né? Você não vai conseguir invocar, não. Vai, clones. Cara, eu vou jimpar junto. Nossa, ferrou. 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 Eu tô ficando sem chakra. Corre. Corre que eu tô ficando sem chakra. Nossa, ferrou. Calma. Ele deve ter ficado sem chakra também. Rapaz do céu. Isso aqui tá difícil, mano. Deixa eu recuperar aqui meu chakra. Beleza. Preciso fazer mais caribujinho no juto. Beleza. Foi. Vambora, 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 vambora. Olha lá. Saber quem eu sou. Sabe quem eu sou? Não sabe, né? Nossa, ele fez outro. Outro cachorro. Outro cachorro. Ferrou. Ele fez outra invocação. Não, destruí, destruí. Ele foi. Caralho. Mano. Caraca, mano. Ele é muito forte, velho. O clone dele tá fazendo jutsu. O clone dele faz jutsu invocação. Que? Mano, eu tô com medo, velho. Eu preciso só achar a Duda e dar no pé daqui, mano. Porque eu acho que eu não consigo enfrentar o Orochimaru, não. Acho que eu não consigo enfrentar o Orochimaru, mano. Deixa eu ativar meu... Pra andar mais rápido aqui, velho. Vamos seguir esse caminho aqui pra ver aonde nós sai, mano. Já tô cansado, velho. Já tô cansado, mano. É muito perigoso, velho. Me enganou tudo isso. Aqui é muito perigoso. Eu tenho que tomar muito cuidado. Cheguei. Cheguei. Aqui é o esconderijo do Orochimaru. Pera, eu preciso ficar aqui pra observar se vai sair alguém, se vai entrar alguém, se vai acontecer alguma coisa antes de entrar lá. E torcer, mano, pra ver se eu consigo entrar alguém. Cadê o Orochimaru, mano? Cadê o Orochimaru? Eu sei que ele é do Nagato. Ele é do Nagato Zuma, que é o mais conhecido como Pain. Mas, mano, bem que ele podia me ajudar. Não sei, alguém, velho. Mais algum outro ninja. Agora eu poderia recuperar a Duda, mano. Não sei o que eu vou fazer, mano. Eu preciso da força de vocês. Dizem aí o que eu tenho que fazer, cara. Por favor, me ajudem. Eu não sei o que fazer, mano. Preciso salvar a Duda, que vai começar o exame Chunin daqui dois dias. Tô com medo dela. Eu não consegui, mano. E eu não consegui recuperar ela. Vai saber o que o Orochimaru vai fazer. Saco, mano.